DJ Japa é DJ de bandido caralho É no baile de favela o DJ Japa tá tocando e ele falou que vai passar sal Só os traficantes envolvidos comandar de ponta a ponta Proibido ramelar, se não segura a responsa Campanado lado esquerdo fica no final da rua E sabe pelo farol se é ou não na via E se não for tá tranquilo hoje é dia de curtir dançar Se não for tá tranquilo hoje é dia de curtir dançar Embrasar e sarrar, nas novinha eu vou botar Embrasar e sarrar, nas novinha eu vou botar Se liga, se liga a visão do malandrão Se liga, se liga o papo do malandrão Se eu pegar essa piranha vai ser só sucadão Tu pega essa piranha, passe só sucadão Sucadão, sucadão, sucadão no bucetão Sucadão, sucadão, sucadão no bucetão E aí, ASP, tamo junto, moleque Sou malandrão, falou É no baile de favela, o DJ já pra tá tocando E ele falou que vai passar essa ano Só os traficantes envolvidos, comandar de ponta a ponta Proibido ramelar, se não segura a resposta Campana do lado esquerdo fica no final da rua E sabe pelo farol se é ou não, Maria E se não for tá tranquilo, hoje é dia de curtir dançar Se não for tá tranquilo, hoje é dia de curtir dançar Embrazar, ensarrar, nas novinha eu vou botar Embrazar, ensarrar, nas novinha eu vou botar Se liga, se liga, a visão do malandrão Se liga, se liga, o papo do malandrão Se eu pegar essa piranha, vai ser só sucadão Se eu pegar essa piranha, vai ser só sucadão Sucadão, sucadão, sucadão no bucetão Sucadão, sucadão, sucadão no bucetão DJ chapa é DJ de bandido, caralho Sucadão, sucadão, sucadão no bucetão